Música Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV, no rádio. Graças a Deus por isso, por essa rica oportunidade que temos de falar da Palavra do Senhor. Nós estamos no primeiro trimestre de 2024, o assunto desse trimestre é o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Então, isso aí é a responsabilidade da Igreja, aquilo que é entregue à Igreja, que é, aí vem a origem para a gente saber, a natureza e a vocação. Então, é isso que nós estamos estudando nesse trimestre, nós estamos aqui na quarta lição, 28 de janeiro de 2024, o assunto dessa lição, a Igreja e o Reino de Deus. Então, isso aqui é o assunto dessa lição e nós vamos aqui no textual. Textual, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creio-de no Evangelion. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Verdade prática, pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão da Igreja. Então, se não, a única, eu acredito até, o trabalho mesmo na Igreja é esse aí, né? Porque pregar e viver, né? Isso aí. Então, esse é o trabalho da Igreja, é a missão da Igreja é pregar o Reino. Então, é isso aqui, nós podemos passar já aqui para a Arisneide, né? Que vai fazendo a leitura bíblica. Graças a Deus é um privilégio podermos entrar na casa do telespectador, do ouvinte e compartilhar a Palavra de Deus. Estamos numa sequência de lições. Hoje é a lição de número 4, que fala sobre a Igreja e o Reino de Deus. E, como o funcionário Ramalho já citou aqui o textuário, que é muito importante, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na realidade, essa palavra arrependimento, ela envolve o início daqueles que têm interesse em ingressar nesse chamamento do Senhor Jesus. Essa, na realidade, esse é o critério inegociável, né? Nós vemos que João Batista, que é o precursor de Jesus, ele inicia as suas pregações quando ele está no deserto da Judéia pregando e a mensagem dele era Arrependei-vos porque o Reino de Deus está próximo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. Em Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro também, no início da Igreja, naquela manifestação do poder de Deus, ele é questionado sobre o que, né? As pessoas que estavam ali vendo todo aquele movimento, aquele descer do Espírito Santo. Pedro explica, né? O que aquilo significa, que era, na realidade, o cumprimento da promessa que já havia em Joel, havia profetizado sobre aquele derramamento e eram grandes manifestações espirituais, transformações, cura. E Pedro foi questionado, né? As pessoas que estavam ali interessadas, perguntaram o que eles deveriam fazer e Pedro simplesmente responde que precisavam de arrependimento. E Jesus também, no começo do seu ministério, veio ali, João Batista, quando foi falado, Jesus, quando começou, a primeira palavra dele direcionada à igreja, vamos dizer, às pessoas, foi exatamente isso também, no Mateus 4, 17. Arrependei-vos, porque é chegado ao reino do céu, né? Então, aqui tem essa palavra de arrependimento, né? E uma coisa que eu quero acrescentar aqui, é que, para iniciar, é se arrepender. Arrepender daquilo que está errado. Aí você reconhecer que existe uma palavra de Deus que te orienta no caminho certo, na verdade, né? E assim, aí, a partir dali, você viveu uma vida de arrependimento, né? Porque nós sempre estaremos, né? É, sempre errando. Em contato com o pecado. Querendo errar. Errando e arrependendo, né? Sim. E outra, quero falar aqui, que João Batista, ele tinha o batismo do arrependimento, né? Ele batizava para arrependimento dos pecados, né? Perdoar, para ser perdoado os pecados ali, no sentido de arrependimento, né? É, porque a oferta do reino é o perdão. Mas se não houver o arrependimento, não haverá o perdão. Porque depende... O perdão é a forma do coração do homem, o ser humano, reconhecer a necessidade do salvador. O salvador já está lá, já tem pronta a salvação, disponível. Mas o pecador precisa reconhecer que precisa desse bem, desse presente, que a verdade é que é um presente, essa graça de Deus, essa dádiva de Deus. Não foi merecida. É. É assim, é porque, na verdade, não tem como eu receber o perdão de uma coisa que eu não peço perdão. De uma coisa que eu não reconheço. Eu não reconheço que sou devedor. Como é que eu vou pedir para pagar a minha conta? Se eu acho que eu não devo? Sim. É isso aí. Então, o que é arrependimento? É eu reconhecer que devo. E não tem com o que pagar. E homem nenhum tem que pagar, me ajudar nisso aí. Se não for o próprio Deus. Então, eu reconheço que o pagamento dessa dívida está nas mãos do Senhor, que Ele ganhou isso lá na cruz. Ele me deu essa oportunidade de pagar a minha conta lá na cruz, quando Ele venceu. Então, quando eu reconheço isso, que eu tenho uma dívida, que se eu não pagar, eu vou para o inferno. É isso aí. Literalmente. E tem um que pode pagar por mim, e ele paga mesmo se eu reconhecer isso. Se eu for com ele, e disser, eu estou devendo, eu sei que eu sou devedor. Então, isso se chama arrependimento. Reconhecimento de uma conta que deve. Então, é isso aí. É, exatamente. Então, aí Ele vai e paga. Ele é o remidor dos nossos pecados. Que é exatamente dessa conta, né? É, e fica à disposição de todos aqueles que creem. Por isso que a palavra precisa ser pregada, porque em meio a essa transmissão, vai haver um coração que reconhece isso e se rende ao Senhor. Porque somente através dessa rendição e entrega é que podemos adquirir esse bem espiritual que está disponível para toda a humanidade. Exatamente. Aí o reino do céu, está dizendo o reino de Deus, né? Não, o reino de Deus. Não, o reino do céu, não. O reino de Deus. Ele abrange tanto o céu como a terra, como toda coisa, mas assim... Então, vamos dizer aqui, porque o céu é o céu, são os céus do Senhor. Ninguém mexe para lá, não adianta, né? Mas vamos falar sobre terra. É sobre a terra que nós estamos e precisamos nos livrar do pecado, né? Então, o reino de Deus na terra, ele é formado por gente, por pessoa pecadora, que reconhece sua dívida. É isso aí. Então, o que é isso? Uns vão convencendo os outros, através do Espírito Santo que está na vida das pessoas, quando uma pessoa reconhece, é tanto que o apóstolo Pedro, que você falou aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, ele disse, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É exatamente você receber o Espírito para você passar para os outros. Olha, eu passei por esse processo, me arrependi, fiz assim, eu estou assim, o reino do céu é isso aqui, tu quer também? É isso aí. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando para você o reino de Deus, né? Eu estou falando sempre reino do céu, mas reino de Deus, para ficar uma coisa mais assim. Então, quer dizer, o reino de Deus, eu estou apresentando, porque eu já tenho ele. O Espírito está em mim. Aí eu estou apresentando para as pessoas. Então, a igreja é isso, eu já faço parte da igreja, vamos dizer assim, né? Porque o Espírito está em mim, eu aceitei esse reino, me arrependi das obras de homem e passei para as obras de Deus. Então, eu faço parte desse reino aqui, que nós vamos falar sobre reino, aqui nessa lição. Então, esse reino, aqui vai falar, no decorrer da lição, mas eu quero dizer aqui, aqui o comentarista, ele fala a respeito de Israel, que fazia parte do reino, e agora a igreja que faz parte do reino. Mas eu quero ir antes um pouco. De Adão, já existia o reino aqui, reino de Deus, e de lá até aqui tem gente participando desse reino, aqui na terra, né? No sentido de morrer o participante, aguardando o arrebatamento da igreja, a finalização disso tudo, para assumir esse reinado mesmo com Cristo. Então, você vai ver que Deus foi levantando pessoas, foi de Adão, veio ali o Abel, né? Aí veio o Sete, aí veio Enoque, você foi ver ali, é muita gente, né? Até chegar em Noé, né? Ele deu um basta ali, que o negócio estava pegando mesmo, estava feio, reduziu para oito pessoas, tocou de novo, chegou aí, aí chamou o homem como Abraão, ele aceitou esse chamado, Abraão, e começou um povo, aí começou o povo hebreu, aí judeu, que é o Israel, a mesma coisa, né? Então, veja aí, chegou até Jesus, que é aí, é onde ele diz, o reino do céu chegou à voz. Bom, agora aqui é o reino mesmo. Quer dizer, é um início de uma, como é que eu posso dizer? De uma realidade. É como que você, como que seja, meio que assim, nós estamos construindo uma barragem, uma hidrelétrica, aí inaugurou a hidrelétrica. A igreja é tipo uma inauguração, assim, jamais realista, né? Jamais dentro de uma realidade, de uma conquista, porque, na verdade, começou a produzir mesmo com Cristo. Está entendendo? O que eu quero dizer isso? Porque esse estabelecimento do reino, ele já vem desde o princípio, mas de uma forma diferente. Diferente, porque esse estabelecimento, esse estabelecimento, era físico, então o reino de Deus, estava ali, determinando, dominando, porque nada mais do que domínio, era o domínio de Deus, sobre a família de Abraão, sobre a nação de Israel, então Deus dominava, literalmente. Porque houve corações que se sujeitaram àquele domínio, àquela vontade de Deus. Agora, no Novo Testamento, esse reino é estabelecido no coração das pessoas, espiritualmente, por aqueles que aceitam o sacrifício vivo de Cristo, entregando a sua vida pela humanidade. Então, ali já se concretiza, literalmente, o reino é estabelecido no coração do ser humano. Eu creio, eu aceito esse sacrifício, então esse reino é estabelecido em mim, no sentido dessa soberania de Deus estar sobre mim. Quer dizer, o domínio de Deus, eu me permito viver agora a ética do reino. Eu sempre digo que Deus, ele vem se revelando mais, e isso, até Paulo mesmo, aquilo que estava escondido nos séculos passados, foi revelado nesses últimos dias. Apóstolo Paulo diz isso, né? Nesse sentido aí, o próprio Jesus disse, a hora vem e agora é. Não foi só uma vez que ele disse isso, mas mais de uma, né? No sentido, não, a partir de agora, o reino do céu chegou aqui mesmo. Você vê que João Batista, ele começou pregando e dizendo isso aí. Aí o próprio Jesus também, o reino do céu chegou aqui. E ele, quando enviou os setenta ali, os doze, os setenta, ele disse, olha, vocês vão, pregam o evangelho, não, você expulsa demônio, cura enfermo, tudo, e se alguém rejeitar você, você salva com a paz, se não recebeu, você diz, olha, o reino do céu chegou até vocês. Vamos bater a poeira do pé aqui, e que caia sobre vocês, porque sabei que o reino do céu chegou até vós. Ou seja, nós trouxemos o reino aqui, está nós, está em nós o reino. E nós queremos dar para vocês, vocês querem? Não. Então, mas fique sabendo que o reino chegou. É que literalmente seria a mensagem do arrependimento. Exatamente. Então, assim, a gente, muitas vezes, quero falar uma coisa aqui, que esse programa aqui, ele é um pouco, assim, mais espiritual, né? Porque, às vezes, as pessoas querem uma coisa bem rasa, bem natural. Porque o evangelho não é natural. Não é natural. Se fosse natural, aí fica só na teologia, fica só na conversa de homem, as histórias de Israel. Eu quero saber de história, não. Eu quero saber como é que eu faço para mim ser crente e ir para o céu. Então, não adianta eu saber as histórias tudinhas de Israel, como fizeram, e eu não fazer nada. Ou até quem faz aqui, ah, o fulano faz. É assim, daquele jeito. E eu? Então, nós aqui, nesse programa, a gente procura se aprofundar nessa parte espiritual, né? Para a pessoa entender. O reino desse aqui, que está falando de reino de Deus, é exatamente esse reino que Jesus falou no Pai Nosso. É aquele reino lá. Venha ao teu reino. É, venha nós ao teu reino. O teu reino. Seja feita a tua vontade em mim. Se na terra, como no céu. Como os anjos estão fazendo aí contigo no céu. Precisa ir para aí também. Então, é assim, entendeu? Não adianta você ter, falar mesmo de reino e tudo, mas você não entender isso. Precisa compreender que não é desse mundo, como vai dizer aqui na revista, aqui nos comentários, que não é físico. Cadê o reino? O reino está dentro de nós. Aí pode estar dentro e pode estar bem aqui do meu lado. Isso aí, sempre, eu falo no meu programa aí nessa questão que Deus disse nos últimos dias eu vou estar no meio de vós e dentro de vós. Quer dizer, o reino do céu chegou na terra, está aqui, pronto, está disponível, mas eu quero esse reino ou eu estou só espiando para ele? Ou eu não estou entendendo e nem quero entender? É isso aí. porque o entender qual é? É a base de eu crer. Não é a questão de entender mesmo, humanamente falando. Aí pesquisar, fazer umas pesquisas aí com os cientistas, né? Aí descobrir como foi que Jesus ressuscitou. Não vá atrás disso aí, não. Não é acreditar. Quando eu acredito, né? Arrependei-vos. Exatamente eu ver que eu sou um homem mortal que não entendo coisa nenhuma e acreditar que existe um Deus que é espiritual, que é noutra dimensão, que não é nessa, não é corruptível como essa aqui e que eu dependo disso, como eu não vejo o meu espírito, eu também não vejo o reino do céu. Está entendendo? O meu espírito existe? A minha alma existe? Existe. Mas eu não vejo. Mas existe. Assim existe o Pai, Filho e Espírito Santo que são um Deus que tem um governo, que governa, que fez todas as coisas. Então, veja que nós precisamos buscar em Deus tanto esse conhecimento, né, como também se arrepender mesmo para obter esse entendimento, esse discernimento espiritual. Porque quanto mais busca, mais tem discernimento, quanto mais você se humilha, mais você tem discernimento. Né? Lucas 24, 45, Jesus fala, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. eu só posso compreender as Escrituras a partir do dom do Espírito. Do dom do Espírito Santo, da revelação, porque a dimensão, como você já falou, é outra, espiritual. Para mim, entender, eu preciso também entrar nesse nível espiritual. só o Espírito para nos ajudar, porque ele é o Espírito da sabedoria. Exatamente. Vamos, a leitura bíblica em classe, que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei, que sejais pescadores de homens. Exatamente. E aí é, assim como a gente luta todos os dias para a sobrevivência, aqui tem que lutar para a sobrevivência eterna. E o mais lindo é essa inclusão. Jesus pega pessoas tão comuns que não teria a menor chance por mérito, de alcançar o céu, e favorece, a partir da minha aceitação. Quando Jesus encontra esses dois, está aqui representando toda a humanidade, que Jesus quer encontrar. e Jesus chama. Aí a parte de aceitar é do ser humano. E Jesus sempre faz o convite. Essa proposta de salvação é para todos. Eu aposto, Paulo diz que aonde, diz aos romanos, aonde abundou o pecado, superabondou a graça. O que é isso? A graça do Senhor foi grande com aquela pessoa, a misericórdia, o amor. Aí ele diz, então a gente deve pecar para ser mais agraciado? De maneira nenhuma. Não, tu já se livrou uma vez do pecado. Está dizendo que a conta era maior e foi paga. Precisou de mais graça para pagar a conta. É isso aí que ele está dizendo. Mas não que por causa disso, como a graça está disponível para mim em abundância, eu posso pecar. Entendi? De maneira nenhuma. Então veja que é isso aí. Não tem medida assim de pecado para Deus perdoar. Não existe isso aí. Qualquer um que se arrepender recebe o perdão. Por quê? Na verdade, o homem ele é um vaso. É um depósito só. Só isso mesmo. Então ele pode estar com o espírito mal conduzindo a sua vida fazendo ou mesmo de uma forma inocente sem saber o que está fazendo na vida e aí é usado facilmente pelo inimigo mas ele está sendo usado ali sem saber o que está fazendo. Então no momento que ele entende isso aí ele compreende ele dá ouvido ao conselho de Deus que vem pela boca dos outros homens e pela Bíblia também aí esse homem ele conhece o outro lado. Então aí ele passa o Jesus ele diz que quando o homem se arrepende dos seus pecados o espírito mal que estava nele sai. Aí ele dá lugar ao de Deus. Então veja que aí pronto aquele homem passou a ser um vaso de honra que era um vaso de desonra há pouco tempo passou a ser um vaso de honra quer dizer é só um depósito. Então por isso que não há não tem alguma coisa que me peça o perdão porque isso é transformado né é um depósito só pode morar um espírito um demônio lá um espírito mal pra ficar auxiliando essa pessoa fazer a coisa errada ou o de Deus sai daí dependendo desse vaso decidir cuspir fora esse mal e aceitar o bem então é por isso que é através do arrependimento com o coração se crer pra justiça com a boca se faz confissão pra salvação então é isso aí depende somente exclusivamente de nós mesmos não quero mais como é que é esse negócio de ser crente é o que a pergunta que foi feita a Pedro no versículo 37 lá de a dos apóstolos dois né e aí a resposta veio do 38 o que nós devemos fazer se arrepender aí se batizar em nome de Jesus Cristo aí o que é se batizar faz uma aliança com Jesus de verdade com o evangelho com é com os estatutos de Deus com a doutrina do Senhor uma aliança isso verdadeiro interna não é uma questão porque tem tanta gente que pensa que ele ele externamente com aquela carinha de de anjinho ele está sendo salvo não adianta não adianta você falar hipocrita diante de Deus porque ele vê a hipocrisia né é tem que ser o mais sincero ele não olha como o homem ele olha o coração o homem pode até se impressionar com a aparência ou pode até se enganar mas Deus não pois é ele conhece a nossa intenção e o mais ruim é quando e os pensamentos é quando as pessoas enganam ele mesmo é ruim demais porque tem gente que engana ele mesmo não vou tapear eu eu mesmo eu preciso ser mais sincero comigo mesmo sabe aquela coisa de eu dizer nessa corda não vai quebrar comigo e eu sabendo que ela vai quebrar aí eu me dependurar nela tacar o quengo no chão rapaz eu estou me enganando rapaz eu estou sabendo que a corda vai quebrar e eu digo para mim que não vai aí eu me dependuro nela então é isso aí entendeu é a pior coisa que existe no mundo você dizer para ti que tu é crente sabendo que tu não é sabendo que não é então Deus não sabe rapaz então é muito complicado se arrepende meu Jesus me ajuda eu sou sem vergonha eu estou sabendo que eu estou errado me ajuda a acertar e pronto é só isso que Deus quer já vai te ajudar já entendeu então é isso aí vamos os objetivos objetivos da lição são três cada um são relacionados aos tópicos da lição e o primeiro objetivo é relacionar a natureza do reino de Deus com a natureza com a nação de Israel bem como seu propósito com a existência da igreja segundo objetivo apontar as dimensões do reino de Deus na realidade presente e futura terceiro objetivo destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos vamos para a introdução a bíblia apresenta Deus como um rei salmos 47 versículo 6 salmos 52 e versículo 7 que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há salmos 22 e versículo 28 sobre o seu reino governa soberanamente nesta lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja nesse aspecto mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana bem como sua realidade presente e futura a igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver pregar e manifestar a vida do reino divino a palavra chave reino aí a gente falou até do passado e tudo aí a gente falou do presente quer dizer do futuro é exatamente que a gente acredita que o mundo acaba essa geração mas o mundo não acaba ainda não ainda vai ter ainda uma geração ainda há quem diga que não também não importa muito essa questão não vai mudar nada a tua vida e nem a minha se você acredita ou não acredita no milênio eu gosto de dizer isso porque não mexe com nós não tem nada a ver se vai ter ou não vai ter é com Jesus lá não é responsabilidade minha agora eu quero saber se eu me salvo é agora é a minha vez mas pelo que nós entendemos eu acredito que tem um milênio depois dessa geração nossa depois do arrebatamento da igreja nós vamos reinar com Jesus na terra aí mil anos isso para depois acabar outra geração aí que aí é o reino eterno mesmo então são aquelas oportunidades que dá até de falar dessa forma que eu acredito que é assim mesmo Deus ele vai mostrando para o diabo aí ó te vira vê aí se tu consegue fazer esse reino teu aí não vai conseguir não adianta então quem ficar do lado dele perdeu tudo e Deus vai esticando esse negócio mas depois vai chegar o dia dele dizer agora acabou duas oportunidades não tem mais aí acabou tudo e ele prende ele no lago de fogo eternamente com quem seguir ele então é isso aí então tem ainda o milênio aí que esse reino faz parte que é o futuro que é escatológico é isso aí então o que fala aqui também nessa lição né é a parte futura aqui presente e futuro presente é o que nós passado né de Adão aí passando aí pelo povo de Israel aí chegou em Jesus Jesus disse agora firmou as aqui as colunas aqui porque o vencido pai está tudo consumado estrondou o mundo mudou a coisa agora é isso aí está entendendo é como que ele diz é tomou a chave da morte do inferno ele consumou mesmo né exatamente concretou a coisa tá isso aí então a coisa bem diferenciada né diferente de antes que para Deus não existia dúvida mas para homem o negócio quem será como é que é esse negócio hoje não dá de dizer isso não Jesus é a rocha acabou tá seguro não é mesmo é até porque em Jesus foi cumprida as profecias acerta né deste exatamente deste reinado de tudo que apontava de antes exatamente aí cumpriu nele e ele demonstrou mostrou isso aí que ele estava como físico como carne morreu e ressuscitou subiu aos céus e disse daqui a pouco eu volto aí certinho não tem quem duvidar disso é porque não quer então ficou bem mais claro mais fácil de não é de entender e explicar mas fácil de crer é tanto como ele mesmo disse para Tomé bem-aventurado aquele que não viu e creu é então é isso aí é o primeiro tópico a natureza do reino de Deus o reino de Deus é universal primeiro subtópico salmista diz que Deus é o rei de toda a terra salmo 47 versículo 7 da mesma forma Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens Daniel capítulo 4 versículo 25 assim as escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus a sua universalidade Deus é o rei universal e como tal tem domínio absoluto sobre sua criação sobre reinos e governos humanos bem como sobre todas as hostes angelicais Daniel 4 35 isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio Daniel capítulo 2 e versículo 21 Daniel ali o próprio Nabucodonosor disse eu Nabucodonosor eu reconheço ele pegou pegou uma taca meio grande ali de Deus assim mas uma taca boa para salvar é bom demais se apanhar de Deus é a coisa melhor que existe para um ser humano então foi e ele disse eu reconheço que existe um Deus no céu que é sobre todos os reis na terra é exatamente isso aqui é isso aí é aqui nesse tópico quando fala que Davi salmista Davi já reconhecendo aqui no salmo 477 que Deus é rei sobre toda a terra eu achei lindo quando esse Davi o mesmo Davi está aqui expressando em primeira crônica primeiro crônica capítulo 29 e versículos 10 11 e 12 olha como ele dá graças a Deus reconhecendo essa soberania que reinar é rei é soberano está acima aí temos aqui primeiro crônica 29 e 10 por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse Davi bendito és tu Senhor Deus de Israel nosso Pai Pai de eternidade em eternidade tua és Senhor a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra teu é Senhor o reino e tu te exaltaste por cabeça sobre todos e riquezas e glórias vem de diante de ti e tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo olha que reconhecimento exatamente aí eu fico pensando que privilégio Deus dá ao homem porque para Deus não existe uma pessoa que tem dinheiro tem bens que tem posição ele é grande ele é pequeno baixinho um anãozinho para Deus não tem esse negócio de cor não existe isso para Deus tudo é igual não há acepção de pessoas aí por isso que o ser humano ele não entende muito Deus é por causa disso aí que ele quer igualar Deus com o ser humano se fosse eu dava um pontapé nele não se fosse eu abraçava ele Deus disse nem dou pontapé e nem abraço é aquela coisa então fica meio contrário das coisas do homem então aí o mesmo privilégio que ele dá para um anãozinho desse tamanho seja lá quem for preto branco moreno rico pobre o mesmo privilégio que ele dá para um dá para o outro de ser um sacerdote dele um ministro dele ministrar a palavra dele e dessa palavra verdadeiramente se concretizar profetizar e acontecer expulsar o demônio sai ele sai autoridade para ressuscitar mortos pá sai de lá a enfermidade quer dizer isso é um privilégio muito grande se você for ver o embaixador de Cristo do reino do céu já pensou do reino de Deus isso é aí a gente às vezes não cai nessa real crente velho sem vergonha bicudo tudo cheio de manha né quando você vai ver se alguém um governador ou um presidente te dá vai ali dá um recado por mim o que tu disser lá eu vou fazer pode pode falar aí você vem aqui dar um recado do chefe já pensou aí tu imagina do reino de Deus Deus te coloca como atalaia e como profeta como sacerdote como embaixador como dispenser dos mistérios dele mistério que é exatamente o que nós estamos falando aqui espiritual mundo espiritual invisível que tem os poderes do mal mas que entita o poder de libertação tá pensou libertar você e os outros também maravilhoso demais quando a gente vai ver por esse lado você meu Deus do céu Deus ele é muito é como Davi ele fala num salmo dizendo quem sou eu um verme como eu pra te valorizar no sentido ele ter valor diante de Deus como um verme que é mas é um verme se você for ver eu acabei de falar um vaso quando chegaram pra Ananias quer dizer chegaram não o próprio Jesus disse pra Ananias vai lá na casa do Simão o curtidor não o curtidor não na rua chamada direita tem um homem lá chamado Saulo pra tu orar por ele ele disse ah senhor aquele homem ali é um perseguidor do teu santo é como que Jesus não soubesse mas a gente tem hora que a gente coloca Deus como ser humano mesmo assim porque você fica tão espantado com as atitudes de Deus ele ali deve ter ficado senhor mas o senhor não sabe não vem matar nós aqueles cabos aquele cabos ele disse vai lá porque pra mim ele é um vaso escolhido já pensou Ananias ou tapa mas rapaz Jesus escolheu Saulo o matador de crente batedor que batia em crente então pra você ver como ele investe a coisa não eu sei quem é Saulo rapaz no interior dele eu sei e no exterior ele não está sabendo o que está fazendo já pensou então é isso aqui que nós tem que saber o que é reino você valorizar isso eu quero pular dentro eu quero estar dentro desse reino eu quero depender desse reino não é mesmo? é exatamente vamos segundo subtópico a soberania divina e os acontecimentos do mundo observamos que embora o mundo siga o seu curso Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele tampouco sobre o universo criado um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo significa que embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade permissão para agirem neste mundo contudo essas ações não se sobrepõem a soberania de Deus assim Deus domina sobre todos Salmo 103 e versículo 19 é é como que seja assim Deus está lá no trono dele aí deixa que a boca se virar na terra o problema é dele no dia que perguntar para mim eu digo como é para fazer e eu dou respaldo para se defender com o meu nome é como que seja assim vai lá acaba não procura o diabo mumpre no caboclo faz acontece acontece todo esse rolo aí o pessoal diz mas cadê esse Deus como perguntaram o Davi o salmista Davi diz me perguntaram onde está teu Deus meu Deus está no céu está lá quieto agora quando eu incomodo ele no sentido de dizer de arrependimento Senhor me ajuda o que é que tu quer deixa comigo já estou te dando poder para tu se livrar disso aí agora muitas vezes eu amo mais isso aqui e fico querendo eu mesmo me defender aí eu só arrumando pau para a cabeça é isso aí que acontece as enfermidades esse esrolo todo e as pessoas não entendem Deus por isso acham que ele é responsável não tem nada a ver com isso aí não é tu que arrumou essa história aí quer dizer arrumou a briga lá não tem aquela questão de dizer não fez o angu que coma não não Deus dá o livre arbítrio para o homem exatamente para dar essa liberdade de escolha para o homem o homem escolhe amar a Deus ou rejeitar a Deus aí você fez errado e você reconheceu o erro Senhor meu Deus errei aqui me ajuda mas na hora tem a passagem Jeremias e isso aí eu digo isso porque eu tenho um pouco de experiência assim mesmo sendo um crente você é vindo a Deus todo dia se você não faz isso pode ser o maior o maior macumbeiro sei lá seja quem for se ele se recorrer a Deus Deus ajuda ele é Jeremias é para mostrar que ele tem amor mesmo Jeremias quando me buscardes de todo o vosso coração não é o que é a certeza que Deus nos dá de sermos ouvidos e atendidos quando nós procurarmos de verdade não é o que eu acabei de falar do Sauron Ananias deve ter dito mas rapaz ele vai ficar com esse caboclo está entendendo ajudar ele está entendendo aí quando você vai ver o pessoal de Nínive o Jonas pegou uma corda pegou eu vou me esconder tapou foi para outro canto porque ele disse eu vou orar por esse povo o povo era ruim meu amigo aí foi que Deus deu uns tapas nele ele voltou se arrependeu ele teve que se arrepender clamou do vento e do peixe do inferno ele disse eu clamei Deus me ouviu e me salvou já pensou que ele já estava ferrado ele reconheceu quer dizer ele o pessoal ia se salvar e ele ia para o inferno já pensou o contrário o profeta então como é Deus então ele disse por acaso no final de tudo ele disse por acaso quando ele foi reclamar ali estava chorando lá que a bomboneira uma árvore tinha crescido ele ficou na sombra dormiu quando ele acordou estava no sol tinha queimado a cabeça dele o sol aí ele foi reclamar e Deus disse ah quer dizer que tu está achando ruim de uma coisa que tu nem plantou e nem fez morrer aí eu não por acaso eu não posso me compadecer de um povo de uma cidade de 123 mil habitantes 120 mil habitantes né que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda você não me conhecia essa cidade por isso que fazia esse tipo de coisa eu não posso me compadecer deu um tapa nele assim está entendendo é o que eu estou dizendo aqui para a gente entender o que é reino do céu é isso aqui Deus sempre demonstrou o seu amor para a humanidade é por isso que ele disse que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos amar o próximo nessa questão de alertar sobre os riscos sobre o perigo da condenação eterna para aqueles que se recusarem a aceitar a salvação então esse é que é o verdadeiro amor amor de ter compaixão daqueles que estão na ignorância que não conhecem o Senhor que era o que Deus queria que Jonas sentisse compaixão da mesma forma que Deus tem compaixão da humanidade ele pregou depois de pregar mas ele não estava ainda ele ainda ficou revoltado sentou lá no mato lá em cima de umas pedras lá e no meio do sol revoltado aí Deus levantou aquela árvore acredita um milagre ele ficou alegre um milagre aí ele dormiu estava estressado zangado acredita assim pelo que a gente vê aí ele quando ele acordou estava queimado a cabeça no meio do sol que tinha secado a árvore aí Deus deu só um exemplo para ele aí ele ficou se reclamando eu quero morrer e tal aí disse quer dizer tu está revoltado porque a árvore que implantou foi eu quem fez morrer foi eu também aí eu não posso estar revoltado por causa disso tu nem plantou e nem fez morrer não fez nada e eu não posso me compadecer aí ele deu um exemplo entendeu exatamente aí ele vou dizer se eu já me tirou do bucho daquele peixe ali que eu estava numa juquira que eu vou te falar terceiro subtópico o reino de Deus a nação de Israel e a igreja o antigo testamento revela que Deus escolheu um povo Israel para reinar sobre ele através dele em um governo soberano e teocrático quando Israel estava organizado em um regime tribal Deus reinava sobre ele números capítulo 23 versículo 21 de forma soberana exercendo o governo teocrático sobre seu antigo povo Isaías capítulo 43 versículo 15 Israel por isso era um reino sacerdotal Êxodo capítulo 19 versículo 5 e 6 dessa forma quando escolheu Israel Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos Gênesis 12 de 1 a 3 Isaías 45 21 e 22 esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo filho de Davi que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja Efésios capítulo 2 versículo 14 Gálatas capítulo 3 versículo 14 Gálatas capítulo 4 versículo 28 e 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 exatamente isso aqui mesmo então veja aí essa essa consumação né desse projeto aí dali já está firme é só agora é só você buscar em Deus que já está tudo buscar no Senhor Jesus não um plano estendido que nos alcançou é exatamente aí todo mundo é sacerdote não tem mais um sacerdote assim é não tem o sacerdote no sentido dos pastores né que conduz mas não tem aquele que precisa oferecer sacrifício por nós no sentido do sangue e cor dele então teve uma mudança ficou espiritual a coisa né e acessível a ao ser humano individual individual onde eu precisava ter um intermediário tinha que ir lá no tabernáculo mesmo fazer todo aquele processo lá né a partir desse ato consumado da salvação em Cristo aí todos tem acesso todos os lugares todas as épocas Jesus disse para aquela mulher samaritana ela disse nosso pai disse que ia adorar aqui nesse monte porque ele não podia ir lá mesmo em Jerusalém que era proibido aquela briga aí você judeu disse que ia em Jerusalém que ia adorar a Deus ele disse nem nesse monte nem em Jerusalém se adora a Deus se não for um espírito nem é verdade aí o que que é isso é o que você acabou de dizer em qualquer lugar aonde você estiver você pode falar com Deus eu acabei de falar aqui pode ser a pessoa mais ruim da terra mas ele disse existe um Deus Deus me ajuda ele te ajuda e as vezes as pessoas não dizem isso mas acontece com as vidas das pessoas mas eles tem vergonha de testemunhar muitas vezes Deus dá dá o auxílio ajuda mesmo ao milagre e ele não conta porque ele não quer seguir ao Senhor ele recebeu mas ele não confirma isso mas muitos que seguem depois diz ó eu clamei eu estava drogado eu estava já vi gente atirado todo cheio de bala e eu disse Deus se tu existe me tira daqui Deus tirar e a pessoa está aí contando o testemunho agora muitos acontecem e ele não conta porque ele não se transformou não se arrependeu não seguiu a crívida é isso aí é isso aí que Deus abençoe nós vamos para o nosso intervalo daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição no nome de Jesus bem aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que estou então olhe em volta e me sinto só mesmo havendo gente ao meu redor e percebo que lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior o pai está cuidando de tudo pra ti descansa nos braços de quem te quer bem o pai não despreza com amor de ninguém sossega entrega espera vai ficar tudo bem tudo bem bem aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão e no chão só vou me prostrar porque minha alma quer te adorar os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel e é de lá que o socorro vem porque seu cuidado sempre vai além amado amado da minha alma descanso em ti o teu refrigério é tudo pra mim tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o oceio do meu coração do meu coração sossego entrego espero vai ficar tudo bem tudo bem acalma minha alma aquieta lá e o pai tá cuidando de tudo pra ti descansa nos braços de quem te quer bem o pai não despreza o amor de ninguém sossega entrega 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 espera vai ficar tudo bem tudo bem tudo bem graças a Deus estamos de volta vamos para o segundo tópico da nossa lição segundo tópico a igreja e as dimensões do reino de Deus primeiro subtópico o reino de Deus como realidade presente nos evangelhos vemos Jesus chamando atenção para a dimensão presente do reino de Deus por exemplo Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo está registrado em Mateus capítulo 12 versículo 22 esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beuzebú Mateus capítulo 12 versículo 24 a resposta de Jesus foi reveladora mas se eu expulso os demônios pelo espírito de Deus é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus Mateus capítulo 12 versículo 28 nessas palavras do Senhor vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus a sua realidade presente em outras palavras o advento de Jesus o reino de Deus já estava presente entre os homens nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado Mateus capítulo 3 versículo 2 logo esse reino não é algo subjetivo mas concreto real pois é é nesses aspectos nessas ações é que a gente vê o reino né então a gente mesmo que está nesse reino a gente vê isso sente isso passa por isso né que essas ações você está no outro mundo no mundo que no mundo evangélico de verdade no evangelho né que você medita nisso de dia e de noite procura isso vê nas redes sociais isso vê na TV isso então você vai caçando essa a televisão que mostra isso você procura nas redes sociais que mostra isso você procura a Bíblia você procura programas pessoas culto então você está vivendo um mundo do reino então você presencia esse tipo de ação que eu acabei de falar expulsar demônio curar enfermo isso aí é é é realidade é é é presente nas nossas vidas que deixa bem claro que estamos dentro do reino o que que é reino mesmo que não esteja é fazendo parte mas você consegue ver isso aí né entender o que que é aí como Jesus disse rapaz se vocês não creem em mim como pessoa assim mas crê nas obras que eu faço porque se eu faço isso é como o Nicodemus disse pra ele rapaz os 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 né os sinais que tu fazes só pode ter vindo de Deus é então dá de você dá de você ter uma ideia então é isso é identidade ah o reino no céu está ali aí eu vou que Jesus disse eu expulso com o dedo de Deus o poder de Deus que está na minha vida né então vocês já fiquem sabendo que o reino do céu está aqui ó está presente aqui com vocês aqui então esse reino ele está no meio desses milagres aqui nessas nessas ações né porque a ação do maligno o reino do diabo é outro é ação mau você vê que aí você aí você entra aquela palavra que Jesus diz que se conhece a árvore a árvore pelo fruto então você vê a ação aí você julga a ação essa ação veio como a entrada de Deus isso aí né se é bom é de Deus Jesus no início do seu ministério ele faz a revelação né ele diz o espírito lá em Lucas capítulo 4 versículo 18 o espírito do senhor é sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração apregou a liberdade aos cativos a dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do senhor então essa mensagem ela não é comum para um ser humano pecador né fazer demonstração do poder de Deus ele precisava ter realmente esse domínio espiritual para expressar as ações dele a partir dali é não é você dizer que é carpinteiro é fazer a mesa né exatamente então ele ele anuncia então é exatamente isso a missão dele a partir dali e era real é ele diz eu sou eu sou filho de Deus eu mas olha as minhas obras aí prova isso que ele me enviou mesmo né aí você você vê João Batista ele falou de João Batista e tudo mas ele disse mas ele não faz as obras que eu faço ele falou assim também exatamente porque eu sou o filho de Deus então e aí ele já deu autoridade para a igreja fazer as obras que ele fazia ele já passou esse cajado para a igreja que era expulsado dele mas fazer a mesma coisa ressuscitar mortos e pregar o reino de Deus o reino né o reino de Deus mesmo vamos a partir da busca né ele disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder exatamente então Jesus já dá ali a receita de que para cumprir a missão celeste precisa de poder também vindo do alto então é só disso mesmo não tem jeito o espírito só na vida da pessoa porque a carne mesmo não faz o espírito não tem força para fazer dele mesmo ele tem que estar ligado ao de Deus exatamente porque o reino é de Deus não é de homem não é terreno não é da mesma forma você para fazer o mal com eficácia no mundo espiritual você tem que buscar no diabo aí só é você pesquisar como é que faz não é bom nem pesquisar mas para não fazer né pesquisar só para saber como é que faz mas não faça não que é exatamente você vai fazer o mal vai ver o que que é que esse que essas pessoas fazem buscando no diabo poderes que no final vai matar ele mesmo porque ele não tem reino ele não tem vida vem se não matar roubar destruir mas ele mas tem o poder que buscando né buscando ele acha poder para fazer o mal com mais eficácia né sim é isso aí com mais veimência né o segundo subtópico do capítulo do segundo tópico onde está o reino de Deus é uma pergunta o reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico mas com a presença de Jesus pois onde a presença dele está o reino de Deus se manifesta Lucas capítulo 17 versículo 20 e 21 em outras palavras toda vez que pessoas são salvas Atos capítulo 8 versículo 12 curadas e libertadas do poder do diabo Atos capítulo 8 versículo 6 e 7 o reino de Deus está presente Romanos capítulo 14 versículo 17 1 Coríntios capítulo 4 versículo 20 Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus pois ele mesmo era a manifestação do reino estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo da presente era Exatamente Exatamente É isso aí As ações da igreja só empregar o evangelho fazer essa missão já está presente ali porque você vê que Jesus ele faz ele diz primeiro mas ele sempre finaliza empregar o reino de Deus que é o importante é isso aí Entendeu? Porque pode fazer tudo até aquela palavra que ele disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados os anjos faz festa tem alegria mas ele não disse que uma pessoa ser curada ou ressuscitou estava morto ressuscitou teve vida de novo para tornar a viver e comer feijão os anjos não se alegrem com isso aí não se alegrem quando se arrependem porque assim o reino está nele ou seja, aquela pessoa entrou para o reino de Deus ela foi restaurada a comunhão com Deus que é o propósito de Deus desde o início aí é mais uma pessoa a ser salva ali dentro daquele propósito que é exatamente dentro desse reino aí os anjos se alegrem poxa mais um está para concluir já tem está faltando só menos um aqui né é quando Adão se escondeu depois de pecar que Deus na viração do dia vinha conversava com ele que era na realidade foi o propósito da criação Deus ter comunhão com o ser humano por isso que Deus fez sua imagem semelhança aí no capítulo 3 versículo 10 Deus chama Adão pergunta Adão onde tu estás? então Deus continua perguntando para todos aqueles que se desgarraram todos aqueles que estão distanciados do plano da salvação e chama pelo nome onde tu estás? como através do testemunho que o Espírito dá no nosso coração apesar de o pecador estar longe mas tem muitos que tem a consciência de que realmente precisa de Deus talvez não tenha força não tenha atitude não tenha coragem mas na sua consciência Deus já embutiu essa responsabilidade dele pensar e repensar sobre essa comunhão verdade terceiro subtópico terceiro subtópico o reino de Deus como realidade futura assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente ele também possui uma dimensão futura esse é o aspecto escatológico do reino de Deus escrevendo aos corintios o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9 e 10 embora o reino de Deus seja uma realidade presente presente hoje e mesmo sendo possível já experimentá-la agora conforme Hebreus capítulo 6 e versículo 5 contudo ele se manifestará na plenitude na era vindoura Mateus capítulo 13 versículo 49 o milênio o reinado de mil anos sobre a terra faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus Apocalipse capítulo 20 versículos de 1 ao 5 certo vamos aí para o terceiro tópico que aqui a gente até falou sobre isso aí do milênio tudo né que é escatológico também né não é só apesar de termos esperança futura né vindoura desse reino está manifesto lá mas nós podemos usufruir dessa graça que ela está presente aqui né então vamos para o terceiro tópico a igreja no contexto do reino de Deus primeiro subtópico a distinção entre igreja e reino de Deus deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus contudo ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga bem como na nova aliança a igreja mesmo inserida no contexto do reino não existia no antigo testamento todavia o reino de Deus já existia no antigo pacto assim como debaixo do antigo pacto em que Israel era a comunidade do reino está em Êxodo capítulo 19 versículo 5 e 6 a igreja é a comunidade do reino no novo pacto 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 exatamente então não é só no novo testamento a igreja não é somente como está dizendo aqui só ela faz parte do reino não então é toda a humanidade né que nasceu de Adão até até hoje né em dispensações diferentes exatamente como eu falei no início aí né sim é no tempo de Adão ali e aí vai sete ali e vem tem tantos ali né até chegar em Noé depois reduz ali mas ali veio muita gente foi salvo até o próprio Enoque mesmo que foi até transladado né antes de do dilúvio né então você vê que pessoas que andava com Deus andou ali com Deus de tal maneira que foi transladado e aí depois veio foi levantado o Abraão que foi o pai da fé que veio aí né veio destacando aí os hebreus Israel aí né então é isso aí segundo subtópico a igreja expressa o reino de Deus a igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos Galatas 4 4 Efésios 1 e 10 ela não é um ela não é um improviso de Deus nem um remendo que ele fez na história da salvação ela foi projetada e planejada é a eleita de Deus Efésios 1 e 4 Efésios capítulo 1 versículos de 4 ao 6 e 1 Pedro 1 e 2 isso significa que debaixo do novo pacto Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido seu plano e projeto de salvação para a humanidade é por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades Efésios capítulo 3 versículo 10 por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra pois é é porque não tinha como o que aconteceu com Cristo que ele veio se fez carne e tal aquela coisa o próprio Deus na terra é a maneira que ele se revelou espiritualmente e até principalmente na sua ressurreição não tinha outra maneira de se pregar o evangelho se não fosse como é agora a igreja revelada nesse sentido espiritual numa dimensão diferente espiritual e não até Paulo fala que é exatamente do Adão espiritual Adão carnal Adão espiritual então é o a antiga aliança terrena e a outra espiritual então era um negócio bem assim não tinha como não expressar dessa forma então a igreja ela é a última expressão mesmo no sentido de dizer apresentar o próprio Cristo ressurreto é isso aí espiritualmente então é uma maneira é esse dom do Espírito que revela isso pra gente que é esse enigma esse esse mistério de espiritual que é invisível né aí não tem como pregar um velho testamento mais no sentido se já tem um uma revelação espiritual que é o próprio Jesus então tem que apresentar o Jesus espiritual é como o apóstolo Paulo diz né com tudo que tenha conhecido alguém tenha conhecido Jesus segundo a carne contudo agora não pode se falar mais assim ou conhecer assim então tem que conhecer não é Jesus carpinteiro é Jesus Deus o Cristo ressuscitado que está entronizado é isso aí é diferente então vamos aqui o terceiro subtópico a igreja e a mensagem do reino de Deus pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja atos 19 versículo 8 falando aos presbíteros de Éfeso Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus atos capítulo 20 versículo 25 quando já prisioneiro em Roma vemos Paulo pregando o reino de Deus atos 28 e 31 os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus atos 14 22 o reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam Tiago capítulo 2 versículo 5 portanto pregar a mensagem do reino é a missão da igreja essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem quando esse entendimento não é claro então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distancia da sua missão que é pregar a mensagem do reino de Deus a esse respeito Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo João capítulo 18 versículo 36 exatamente 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 deixando bem claro isso aí né que é espiritual não é mundano é igual nós a gente não pode ser crente misturado com o mundo no sentido de que você se interessa com as coisas mundanas tudo que é mundano você está dentro sabe tudo das novelas dos rolos das coisas que acontecem no mundo mas você não sabe os capítulos da bíblia você não entende o que é isso aqui que estamos falando você se desliga totalmente e ainda fala mal como é que pode participar do reino defender Jesus disse quem não é comigo é contra mim acabou quem comigo não a junta espalha está definido então tem que estar ou com Jesus ou não vamos para a conclusão conclusão nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus como disse alguém a igreja não é idêntica ao reino de Deus pois este é a maior é maior do que ela o reino de Deus é maior do que a igreja claro todavia a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino segundo Pedro capítulo 1 versículo 11 assim o reino de Deus em sua plenitude ou na sua manifestação final incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo o filho de Deus a igreja ela tem uma responsabilidade maior do que os antigos do antigo testamento porque é exatamente onde vem essa revelação tem mais privilégio nós somos mais privilegiados o próprio Jesus disse vós sois bem aventurados ele falou por discípulos assim porque muitos reis e profetas quiseram ver o que vocês estão vendo quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo nem viram e nem ouviram mas vocês estão ouvindo e estão vendo vocês são privilegiados né então veja ao mesmo tempo que eu sou privilegiado eu sou cobrado eu dever eu preciso crer mais você vê que o próprio Jesus disse para aquela geração naquela época né antes dele morrer de ressuscitar ele estava dizendo ali ó vai se levantar a geração lá de Sodoma e Gomorra mas Sodoma e Gomorra vai se levantar naquele dia e vai julgar vocês pela incredulidade é agora imagina com com esses dias hoje que vem aí Jesus ressuscitou vem aí os apóstolos até hoje todo mundo pregando o evangelho aí e fazendo milagre e tudo e aí o que explicação eu tenho que é é justificativa isso eu vou ter é então a responsabilidade é bem maior né cada dia a coisa fica mais revelada e quando você vai observar o que é criado a ciência aí você vai vendo cada vez você vê esse Deus mais presente que é exatamente a comunicação sem fio a a energia energia é uma representação de Deus é um poder que existe que o homem criou aqui permitido por Deus mas que representa um poder de Deus que é que ele está presente em todos os lugares e que é um poder invisível a energia eu sei triste quando ela morre quer dizer tem fogo para puxar tem poder para puxar as coisas para rodar as coisas quer dizer e o poder de Deus está aí então a demonstração do poder de Deus ele só demonstra na terra um poder dele joga um pouquinho para cá para o homem entender um pouquinho entendeu então tudo aponta para Deus tudo isso que é criado hoje essa tecnologia de você aonde estiver você fala com outra pessoa em qualquer lugar do mundo então isso é uma demonstração de que Deus é muito mais que isso aí quando a gente achava difícil entender isso está entendendo aí no homem o homem permitido fazer imagina o próprio Deus então está entendendo como Deus vai se revelando ao homem aí cabe a você entender por esse lado que eu estou dizendo aqui mas é isso aí né então nós vamos aqui finalizar o nosso programa que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana se Deus assim permitir estaremos aqui com mais um programa escola bíblica na tv no rádio Deus abençoe grandemente sua vida no nome de Jesus fique na paz do Senhor Jesus e amém amém